É surfista? Filma as tuas ondas e ganha até 2.000€ e uma surf trip à madeira. Surfstream Go Chill é a primeira competição digital de surf em Portugal nas categorias masculina e feminina, onde podes ver as tuas melhores ondas serem avaliadas por juízes do Circuito Nacional ao longo de 4 provas. Serão 4 provas, uma por cada região de Portugal continental. Em cada prova, os 32 melhores surfistas inscritos são apurados para a competição e podem ver as suas ondas partilhadas no Instagram da Go Chill para votação. A fase final será transmitida num live, com comentários e votação ao vivo. Para te inscreveres, basta ser federado na FPS, ir a surfstream.gochill.pt e fazer upload das tuas 5 melhores ondas. Apanha a onda e deixa-te ir. Go Chill! Olá a todos, bem-vindos a mais um Surfstream Go Chill. Desta vez, Chico by Chico, estou aqui para vos apresentar os vencedores da prova do sul deste Surfstream Go Chill. Já sabem, o painel dos juízes é composto por Pedro Barbosa, Nuno Tigo, Pedro Almendra e João Tavares. E o Surfstream Go Chill é a primeira competição digital de surf em Portugal que oferece até 2 mil euros e uma surf trip à madeira. Eu estou bem, espero que vocês estejam bem. Estamos apresentados e parto desde já com a competição feminina. A competição feminina começou diretamente com os quartos finais e é isso que vamos ver agora. Vamos ver que meninas passaram para as meias finais. Venham comigo, que eu estou feliz hoje. E vou-vos apresentar então o primeiro hit dos quartos finais femininos. Mafalda Lopes, Camila Cardoso e Luas Poder. Vamos então analisar as ondas destas meninas e ver como é que elas se comportaram neste primeiro quarto final. Elas as três sempre felizes, gostam destas fotografias. Vamos então analisar. Mafalda Lopes numa onda incrível. A virar a base, grande snap, a soltar muita água, a dar aqui outro e vamos ver se consegue finalizar. E finaliza. Mafalda Lopes encaixa a três manobras. Mafalda, estou surpreendido com a qualidade tanto da onda como técnica da Mafalda nesta onda. Bom primeiro snap. Outro. Eu gostei muito daquela primeira manobra e acaba muito bem Mafalda Lopes na Praia do Tonel. Uma praia que dá altas ondas no Algarve. Temos então uma onda de Camila Cardoso em Portimão. Um primeiro snap muito rápido. E a finalizar muito bem, Camila Cardoso com uma onda aqui altamente. Num dia assim mais pequeno, mas parecia muito divertido o mar. Vemos então aqui Lua Escudar na Praia da Terra Estreita. Gosto muito desta praia. Nunca lá estive, mas tenho que ir a dar aqui, a fazer um bombottom e a dar aqui um snap playback. Quase que cai e aguenta-se muito bem. Lua Escudar, muito bem. Já temos as ondas do primeiro quarto final feminino e vamos então ver quem é que passa para os meios finais. Eu acho que a Mafalda se destacou um bocadinho neste título. E é verdade, Mafalda Lopes e Camila Cardoso passam diretamente para os meios finais e os nossos juízes acho que tomaram uma boa decisão. Temos então, vou apresentar o segundo hit do quarto final que é Carolina Mendes, Charlotte Van Bercum e Constância Simões. Vamos então ver o que é que estas meninas fizeram neste segundo hit dos quartos finais. Vamos então ver como é que isto correu. Aqui estão elas. Mas gosto muito do chapéu da Charlotte, Constância com um bom sorriso e a Carolina ali, séria, ela está focada. Vemos então como é que começou Carolina Mendes. Pum, uma boa primeira manobra a passar na praia de Porto Mós. E aqui, espera que a onda levanta outra vez. Vamos ver como é. E ataca muito bem. Que onda de Carolina Mendes. Carolina, estás endiabrada. Que onda. Uma boa primeira manobra. Esta onda já tinha um tamanho. Já dava para eu não entrar neste dia e para ficar apenas na pastelaria. E vamos ver como é que ela termina. E termina muito bem. Eu gostei muito desta onda, Carolina. Muito power. Charlotte, de chapéu. Vamos ver como é que ela começa este hit dos quartos finais. Vem à base. Bom primeiro carro. E vem à base outra vez. E finaliza muito bem. Charlotte, na praia da Rifana. Que dá altas direitas. A fazer jus ao nome da praia e às direitas que ela dão. Muito bem, Charlotte. A vir à base. E... Bumba. Um bom primeiro carro. A ser muita água. E a finalizar aqui. Quase que cai. E aguenta. E aguenta. Que emoção. Charlotte, ela... E adorei aquele kick-out também. Constância agora. Vem à base. E pum, a atacar muito bem. Assim, muita água naquela manobra. Vamos ver o replay. Vira à base. Constância. E... Pau! Grande manobra, Constância. Eu gostei muito. Estou, estupefacto, com o nível das meninas neste segundo quarto final. A meu ver, penso que Carolina se possa ter destacado um bocadinho mais. E vamos então ver quem é que passou. As vencedoras foram Carolina Mendes e Charlotte. Muito bem. Parabéns também à Constância Simões. Fim para o próximo. Obrigado pela tua participação. Passamos então para as meias finais. Se não me engano, femininas. Temos então no primeiro hit, Mafalda Lopes e Charlotte Van Bercum. E vamos ver como é que elas fizeram para chegar à final. Vamos lá ver à meia final. Vamos lá ver quem é que chega à final. Mafalda Lopes e Charlotte. Charlotte deve estar a pensar em casa. Bolas têm um hit difícil. A Mafalda vem com tudo na Praia do Beliche e mete para dentro e sai. Grande tubo de Mafalda Lopes. Mafalda que tubão a sair com o bafo. E Charlotte aqui a começar com uma remada muito elegante. A passar uma onda assim. Para inspirar pessoas a surfar mais vezes. E a onda a arrebentar em slow motion. Um bom primeiro card de Charlotte. Ela tem um estilaço. E outra grande manobra para finalizar. Grande onda de Charlotte. É estilo na areia e estilo na água. Charlotte, um bom chapéu e um bom estilo em cima da prancha. Muito bem. Um bom primeiro card. A rodar bem ali o braço. A virar a base. Vejam bem como é lá a terra. Muito bem. Parabéns às duas meninas. Gostei muito das vossas ondas. Deixaram-me ainda mais feliz do que eu já estava. E vamos então ver quem é que passou para a final. Mafalda Lopes. Parabéns Mafalda Lopes. Mais uma final. Num surf stream go chill. Andas a filmar muito. Eu fico feliz por isso. Porque assim vê-se muito bom surf. Parabéns também. À Charlotte. Continua assim que vais longe. Vamos então começar o segundo hit das meias-finais. Que é Carolina Mendes contra Camila Cardoso. Vamos então ver quem foi a vencedora desta meia-final. Eu sei que estas duas meninas devem ter algo na cartola guardado. E com certeza há de ser uma onda boa. Carolina Mendes. A começar aqui na Praia do Zé Vial. Com uma onda muito bonita. Um bom primeiro card. E a finalizar muito bem. Carolina Mendes com muita velocidade. A imprimir ali muito power naquela primeira manobra. A rodar muito bem o corpo. Aqui ó. Vejam bem. Muita técnica. Carolina Mendes. Ela sempre teve muita técnica. E a finalizar aqui com um snap playback. Só para vos mostrar. Eu estou cá. Cheguei. Sou Carolina Mendes. Vamos então ver como é que Camila Cardoso responde em portimão. Paulo. Uma manobra só. Camila acredita que esta manobra única é power suficiente para ultrapassar a Carolina. E vamos então ver se ela tem razão ou não. E se os juízes concordam com esta decisão. Vamos ver quem é a vencedora desta segunda meia-final. E é Carolina Mendes. Muitos parabéns também à Camila Cardoso. Carolina. Fiquei impressionado com esta tua última onda. E vamos então introduzir esta grande final. E este duelo de titãs. Temos Carolina Mendes contra Mafalda Lopes. Possivelmente daquelas finais que quando nos estamos a ver ficamos agarrados ao sofá e dizemos quem vai ganhar. Quem vai ganhar. Por favor digam-me. E pronto. Estas meninas agora devem estar nervosas em casa para saber quem é que leva o grande prémio desta prova do sul para casa. Vamos então ver Mafalda Lopes na praia do tunel a ganhar velocidade. E Pumba. Biscoitos. Grande manobra. Mafalda. Grande manobra. Gostei muito desta manobra. Foi uma manobra só mas foi um manobrão. Foi um manobrão. Eu não gostava de encontrar Mafalda. Vamos ver como é que... A Carolina Mendes responde numa onda linda. Um bom primeiro Carve. Aqui a dar outro Carve. Que linha de onda. Carolina tem vindo a evoluir muito. E a acabar. A finalizar muito forte. O que? Ainda vai dar mais? Vamos então ver o que a Carolina acaba aqui no Inside. Ainda dá outra. Carolina Mendes com uma onda super completa. Vejam bem. Eu não sei quantas manobras é que ela fez mas eu atrevo-me a dizer que foram para aí 5. Um bom primeiro Carve. Uma. Outro Carve. Duas. Aqui quando eu acho que ela vai acabar. Três. E parecia que ia finalizar. E ela diz assim. Não. Calma que ainda dá para ir buscar mais uma. Calma que hoje estou em forma. E vai buscar outra. E finaliza muito power. É assim. Rapaziada aqui em casa. Eu não faço a mínima. Quem é que foi a vencedora da terceira prova. Gostava que a regime desse o sinal para anunciar a vencedora. Porque eu não sei mesmo quem ganhou. E estou agarrado ao sofá num topo. Estou de pé. Mas gostava também de estar a pensar. Quem ganhou? Carolina Mendes. Mas és a vencedora da terceira prova do Sul. Muitos parabéns Carolina. Parabéns também à Mafalda. Carolina. Achei justo. Achei que a tua onda foi muito bem surfada. Ali quatro manobras muito bem conectadas. Gostava de dar os parabéns também. Ao primeiro. Ao segundo. Ao terceiro. E a todas as meninas que entraram. E gostava de relembrar que as pré-inscrições da quarta prova. A prova centro. Que se vai realizar entre Mira e Mafra. Abrem segunda-feira. Ok? Por isso. Todas as pessoas que tenham ondas filmadas. Neste caso meninas. Estamos a falar de meninas. Vamos continuar a falar de meninas. Todas as meninas que tenham ondas filmadas. Entre Mira e Mafra. Já sabem. Segunda-feira. Já podem fazer a vossa inscrição. Falamos de Iriçera. Peniche. Nazaré. Portanto. Vocês vão ter muitas ondas filmadas nestas ondas. Por isso. Boa sorte. E inscrevam-se para não perderem a oportunidade. De ganhar mais. Provavelmente. Uma viagem à Madeira. Ok? Introduz agora. A competição masculina com um qualifying. Basicamente o que é que é um qualifying? São dez atletas. Passam oito para os quartos sinais. E dois. Ficam pelo caminho. Vamos então ver. As dez ondas. Dos atletas. que estão a tentar o seu lugar nos quartos sinais. Vamos então iniciar. Temos Luís Perloura, Alê Batista, Jacomo Correia, Rafael Vaz, Henrique Gomes, Tomás Nunes, Salvador Catarino, Alexandre Ferreira, Tomás Alcovia e Luís Perloura. A começar aqui com um grande snap a soltar o tail. Grande estilo Luís Perloura. Eu gosto muito do surf dele. Luís. Parabéns. Outro grande snap. Luís Indiabrado. E Alê Batista aqui num tubaço na Praia da Arrifana. Atenção que o mar neste dia tinha um tamanho. Não sei se vocês estão a ver bem o tamanho desta onda. Mas a Alê Batista está a mostrar que tem coragem e é um surfista destemido. Temos então Jacomo Correia. Um dos embaixadores Go Chill, diretamente dos Açores, a começar muito bem com um snap, a vir aqui à base outra vez e pum, Jacomo Correia. Que surf. Rafael Vaz na Praia da Curduama. Uma praia que eu gosto muito de passar lá o dia com um bom fernel na praia e a desfrutar com amigos e família. A acabar aqui muito bem. Rafael Vaz. Mas que onda? A fazer claim. Claimzinho. E João Mendonça. Nova geração aqui, diretamente do Algarve, da Praia da Arrifana e um grande aéreo. Ele quer diretamente da Praia da Arrifana a mostrar aqui que conhece bem a casa. Conhece bem os cantos da casa. João Mendonça. É peixinho grelhado e depois é estas manobras. Tomás Alcubia aqui a mostrar-nos que é possível também vocês entrarem no surfstream Go Chill com manobras como estas e com imagens como estas de drone. E Tomás Alcubia que sempre teve um estilo inconfundível. Ele que também vive no Algarve e nasceu lá. Sempre gostei muito de ver surfar. Um estilo inconfundível. E temos aqui Alexandre Ferreira na Praia de Porto de Moz. A começar aqui com um layback snap e a finalizar muito bem. Alexandre Ferreira. Não te conhecia e passei a conhecer e gostei muito. Tomás Nunes aqui na Praia de Valpigueiras. A começar ali com um snap e um snap layback na junção muito forte. Ele olha para a câmera e diz assim. Meus amigos viram isto? Henrique Gomes aqui na Praia do Amado. A finalizar muito bem ali vertical. Henrique Gomes. Que onda? Vamos ver se ele consegue encaixar mais alguma manobra. Ele que vem ali aproveita para limpar o nariz. Salvador Catarino. Um bom prima carv. Salvador parece-me novo. Bom layback Salvador. Gostei muito. Salvador tem cara de ser um miúdo novo. Com muito boa pinta e com um bom futuro pela frente. Vou então anunciar os atletas que vão passar aos quartos-sinais. Eles são oito. Infelizmente vamos ter que perder dois já. E eu vou anunciar quem foram. Foi Luís Perloro, Ale Batista, Jacmo Correia, Rafael Vaz, João Mendonça, Tomás Alcubia, Alexandre Ferreira e Tomás Nunes. Parabéns. Vocês estão nos quartos-sinais. Os nomes que eu não disse. Se puderem continuar no live e não ficarem tristes, eu agradecia. Porque pronto, só volto a falar no próximo live stream. E ainda falta um bocadinho. Vou então começar a apresentar os quartos-sinais masculinos. No primeiro hit, tem comigo, Jacmo Correia, contra Tomás Alcubia. Que duelo. Que hit. Que emoção. É verdade. Estou entusiasmado. Estou. Jacmo Correia e Tomás Alcubia. Vamos então ver quem é que começa melhor. Que onda. Jacmo, Jacmo, sempre com o seu estilo inconfundível. A dar um belíssimo carro. Vamos ver o replay. Vejam bem como roda ao corpo todo. Olha e diz assim, meus amigos, isto vem diretamente dos Açores. Tomás Alcubia aqui com um grande tubo na Praia do Tonelo. Tomás Alcubia a mandar um grande tubo na Praia do Tonelo. Eu gostei muito disto. Tomás, vê se me ligas quando deram ondas destas. Como o Mardão já está para me ligar há algum tempo e nunca... Portanto, vou anunciar então o vencedor do primeiro quarto final. E o vencedor do primeiro quarto final foi Tomás Alcubia. Tomás Alcubia, muitos parabéns. ganhaste o Embaixo do Chilo que é um atleta que surfa muito e eu dou-te os meus parabéns porque o Jacomo tem sempre muitas imagens boas. Então vamos agora passar para o segundo quarto final que temos Alê Batista contra Alexandre Ferreira. Vamos então ver quem é que levou a melhor neste segundo quarto final. E Alê Batista Alexandre Ferreira. Um hit de peso. De peso. Alê Batista na Praia da Rifana. Ixi, que onda. Alê Batista já percebi que tubo. Vamos ver se ele sai e ainda dá umas manobras. Dá sim um carvo longo. Vem à base ataca novamente. Alê Batista com uma onda meus senhores uma onda de homem. Ele vem à base encosta-se à parede e diz assim mostrem-me o salão verde que eu quero ver este tubaço lá por dentro. Sai disparado com muita energia dá um carvo e ele aqui deve estar a pensar que onda foi esta. Obrigado por me meterem neste dia na Rifana. Então vamos ver como é que Alexandre Ferreira responde num dia mais pequeno a dar um bom primeiro snap a dar ali outro snap e a finalizar muito bem que estilo Alexandre Ferreira gosto muito do teu estilo bastante técnica na praia do Burgal e a finalizar muito bem. Vamos então ver o que é que os juízes acharam deste hit e eu acho que não há grande margem de dúvida vocês aí em casa também devem estar a pensar eu também acho que o Ale levou melhor e levou mesmo o Ale Batista ganhou o Ale Batista parabéns és o segundo semifinalista e estás feliz agora em casa acho eu e agora terceiro hit dos quartos sinais temos Luís Perlour contra Tomás Nunes Luís Perlour e Tomás Nunes vamos então ver como é que estes rapazotes se comportaram neste terceiro quarto final do Surstream Go Chill Prova do Sul vamos então ver Luís Perlour na praia da costa de Santo André a começar muito bem com o Carve e a dar uma grande manobra Luís Luís tu és destemido que Carve e a vir muito bem à base e a finalizar muito bem que onda Luís gostei muito e aqui Tomás Nunes a responder com um Carve na praia da Marreta não sejas Marreta a dar um layback a vir aqui à base vocês já viram bem as ondas que estão no Algarve e a finalizar muito bem isto basicamente todas as ondas cá no Algarve são altas ondas grande Carve Tomás Nunes a começar outro layback snap afregido ali um bocadinho a prancha Tomás a conseguir agarrar e finaliza muito bem aqui bomba aqui ele diz assim estou cá finalizei a onda e vim para ficar vamos então ver qual é que foi o vencedor deste terceiro quarto final do Surfstream Go Chill e foi Luís Perlouro Luís Perlouro parabéns tu estás em todas meu menino desde a primeira estava até agora que roeu o osso não largas o osso parabéns gostei muito da tua onda parabéns também a Tomás Nunes continua assim que vais muito longe vamos então apresentar o quarto hit dos quartos chinês Rafael Vaz contra João Mendonça o Rafael deve estar a pensar assim bolas lá vou eu com este puto da nova geração Rafael que também deve ser da nova geração Rafael também é da nova geração já tem ali um bigodito mas ainda é novo com certeza e João Mendonça com aquela carinha de rato a pensar assim hum cheira-me que Rafael vai ter um hito difícil Rafael a dar ali um bom snap e um carve a puxar outra vez para trás e vamos ver como é que ele finaliza o mar estava pequeno neste dia portanto Rafael dou-te o meu props porque realmente não era fácil surfar esta onda e tu surfaste muito bem deste aqui dois primeiros snaps outro e vens à base e finalizas meu Deus muito bem quatro manobras num dia difícil João Mendonça agora a responder muito bem com um bom primeiro snap a puxar para trás vamos ver como é que ele acaba esta onda outro snap vem à base a onda está a levantar a pedir bate-me bate-me mais ele bate mais e ainda vai dar outra João Mendonça endiabrado João Mendonça sete manobras na praia do canal um bom primeiro snap outro outro e aqui vem bem à base e pum a soltar as quilhas e aqui outra que onda e quando nós achamos que ele já não tinha mais nada para dar ele finaliza ali sem medos vamos então ver quem é que foi o vencedor deste hit eu sinceramente eu disse logo Rafael com certeza que vais ter um hito difícil pela frente e é verdade o vencedor foi João Mendonça João parabéns ex-finais seja seja bem-vindo às meias-finais do Surstream Go Chill vou passar então aqui a anunciar as meias-finais masculinas e temos no primeiro hito o grande destemido Tomás Alcubia contra o grande destemido Alei Batista vamos então ver o que é que estes dois semifinalistas que vivem os dois no Algarve fizeram como é que eles se comportaram quero ver quero saber o que é que eles fizeram malta aí em casa queria-vos dar esta informação eu também ainda não vi as ondas Tomás Alcubia outra vez a começar está com um tubaço na praia do Beliche com um tubo Tomás andas a dar tubos altos tubos e não dizes a ninguém andas a surfar sozinho não queres dizer a ninguém e isto foi um tubaço que grande tubo estilo no sítio mãos no sítio ele sai a pensar que onda e Alei Batista a responder com um tubão na praia da Arrifana onde ele sai com o bafo dá um carve e que dia bem esta praia dá altas ondas praia da Arrifana Alei Batista vejam bem isto vem à base nem espera mete logo para dentro sai com o bafo vem à base e dá um carve a agarrar no rail e dá outro carve só para finalizar esta onda em alto estilo muito bem bem acho que o juiz tiveram um trabalho difícil nesta primeira meia final foram duas ondas muito bem surfadas dois tubos um para a esquerda e o outro para a direita e eu sinceramente não sei quem ganhou mas vou-vos anunciar já portanto agarrem-se ao sofá e o vencedor foi Alei Batista muitos parabéns Tomás Alcovia surfaste muito bem ao longo da prova gostei muito dos seus tubos Alei Batista a levar a melhor uma onda maior um bom tubo e está disparado para a final vamos então anunciar a segunda meia final deste surfstream go chill da prova do sul Luís Perlouro e João Mendonça atenção que isto é um hito de peso eles são leves mas isto é um hito de peso Luís Perlouro e João Mendonça ah pois é chegou a hora de uma meia final duríssima Luís Perlouro vai e grande aéreo Luís na praia da Vieirinha ele olha para a câmera e diz assim viste pai viste esta manobra ou não pai e o pai viu sim senhora porque filmou direitinho ele olha para a câmera olha para a terra olha para todo o lado e temos aqui João Mendonça com um grande tubo ui grande tubo na praia do Zavial praia do Zavial que mais uma vez é conhecida por estas direitas e estas ondas assim encostadas à pedra e isto foi um grande tubo ui temos aqui uma luta complicada um grande aéreo de Luís Perlouro num dia ligeiramente mais pequeno e temos um grande tubo de João Mendonça no Zavial vamos então ver o que é que os juízes acharam e João Mendonça parabéns estás na final os juízes gostaram mais deste tubo do João Mendonça na praia do Zavial para a direita parabéns Luís Perlouro já ganhaste a última etapa também não dá para ganhar tudo não é? há que saber perder para ganhar e parabéns na mesma vamos então introduzir a final masculina vocês todos que estão aí no live e que chegaram até aqui a ouvir esta voz lindíssima muito obrigado vou anunciar então esta final e na final temos então Alê Batista contra João Maria Mendonça vamos então ver quem é que foi o grande vencedor da prova do sul do Surstream Gochil e temos Alê Batista contra João Maria Mendonça vamos lá ver agarrem-se porque isto vai pegar fogo Alê Batista na praia da Arrifana o homem não larga a praia da Arrifana eu não o consigo ver ainda não sei se vocês já o estão a ver ok já o estou a ver ele arranca lá de trás um grande tubo meu Deus do céu não calma que isto foi um tubão Alê parabéns que tubão acho que deves continuar a fazer claim sim eu também o faria porque isto foi um tubão muitos parabéns Alê aqui vejam bem ele arranca lá de trás vem a dar gás 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 depois agarra-se à parede da onda e diz assim meus senhores agarrem-se que vêm em salão e vem mesmo ele passa esta secção quase cai agarra-se ali bem e sai ali bem que tubão é eu Alê tiro-te o chapéu grande tubo tiro-te o chapéu não da fotografia porque não consigo mas quando te vi tiro-te o chapéu e temos aqui João Mendonça a responder num dia também que parece ter altas ondas na praia do canguru uff que manubrão que manubrão vocês não se estão a perceber mas esta onda tem dois metros sólidos e o João ataca aqui com tudo para quem teve lesionado o joelho o João atacou aquela secção com tudo os batucos podem começar a tocar podem soltar os eu vou anunciar o vencedor da terceira prova do Surstream Go Chill e o vencedor foi Alê Batista Alê muitos parabéns acho que foste um justo vencedor João Maria Mendonça vieste até à final parabéns também surfaste muito Alê Batista mais 500 aula no bolso muitos parabéns e gostaria de dar os parabéns também ao primeiro lugar ao segundo e aos terceiros lugares e dizer que as pré-inscrições para os homens abrem na segunda-feira e podem enviar imagens entre Mira e Mafra por isso acredito que tenham imensas ondas filmadas tanto na Nazaré como em Penis como na Iriceira por isso é uma boa prova para se inscreverem já na segunda-feira e não perderem a oportunidade de poder ganhar o Surstream Go Chill daqui Chico by Chico bem disposto com fome que vai tomar o pequeno almoço agora um pequeno almoço tardio mas que promete ser bom portanto muito obrigado aos que estiveram aí a acompanhar esta prova do Surstream Go Chill e até à próxima vemo-nos na quarta etapa é surfista? filmaste as tuas ondas e ganha até 2 mil euros e uma Surftripa à Madeira Surstream Go Chill é a primeira competição digital de surf em Portugal nas categorias masculina e feminina onde podes ver as tuas melhores ondas serem avaliadas por juízo do circuito nacional ao longo de 4 provas serão 4 provas uma por cada região de Portugal continental em cada prova os 32 melhores surfistas inscritos são apurados para a competição e podem ver as suas ondas partilhadas no Instagram da Go Chill para a votação a fase final será transmitida num live com comentários e votação ao vivo para te inscreveres basta ser federado na FPS ir a surfstream.gochill.pt e fazer upload das tuas 5 melhores ondas apanha a onda e deixa-te ir Go Chill